Marcos Paulo, você está 12 horas dentro desse carro, volta pra cama, vamos dormir. Marcos Paulo! Com o Pay Per View você vai se sentir dentro da casa do BBB16. Assista de onde quiser, 24 horas ao vivo, com 4 câmeras pra escolher. O quarto do líder. O BBB16 vem aí, consulte sua operadora e assine já. O BBB16 vem aí, consulte sua operadora.